e senhoras e senhores cá estamos como sempre a prévia o pré-jogo de mais um jogo do São Paulo no Brasileirão este vídeo que você acompanha que a gente vai falar sobre São Paulo e Fortaleza e mais situação do Carpini pós Cobressal e mais nossas expectativas para o brasileiro mais público mais machucados um monte de coisa vai ser falado aqui nesse vídeo que tem o apoio da KTO é na KTO que você dá o seu palpite fique atento no nosso Instagram que o Arnaldo vai dar a boa a dica boa ele não errou nenhuma até agora ele vai dar a dica boa da KTO para esse jogo São Paulo e Fortaleza fique bem atento use esse QR Code que está aqui na tela ou use o link que está na descrição e use o cupom Tricolor e você vai ter 20% de bônus no seu primeiro depósito com a KTO dê lá o seu palpite na KTO e vamos em frente muito bem São Paulo e Fortaleza começou o campeonato brasileiro campeonato mais casca grossa da temporada mais que libertadores e pode ficar tranquilo que é mesmo só jogo difícil São Paulo já começa mal mal não né começa com adversário difícil que é o Fortaleza em casa depois pega o Flamengo enfim é um começo espinhoso para o São Paulo e eu quero começar a conversa aqui Arnaldo com você perguntando o seguinte depois lá do jogo do Cobressal Carpini foi lá abriu a coletiva descendo a ripa em todo mundo detonou o departamento médico coisa que se o Sene faz um negócio dele estava todo mundo virando cambalhota até agora mas o Carpini falou e pelo jeito não teve nenhum desdobramento não teve ninguém do departamento médico injuriado ficou por isso mesmo passou ileso pelo menos graças à vitória e a fritura nele é diminuiu pelo menos até esse jogo contra o Fortaleza vamos dizer assim é isso tirônio só que assim né essa situação da repercussão da entrevista internamente ela não é necessariamente imediata né foi assim com o Crespo foi assim com o Rogério que esse desgaste em relação a críticas internas o ambiente foi se deteriorando então a gente não é uma coisa que a a gente esperava por ser o Carpini recém-chegado em cheque questionado e não o Crespo campeão e o Rogério com todo o seu histórico a gente esperava até alguma reação imediata de pronunciamento de DM de direção isso de fato não ocorreu agora a gente não sabe qual que vai ser a dimensão dessa declaração lá na frente como é que são ali os as internas do CT depois disso num processo que pode ter uma é um entendimento como disse o Carpini cada um assumir a sua responsabilidade e eles conversarem muito sobre essas questões aliás acabou de sair um ranking bizarro de machucados na que é o principal objeto de crítica do Carpini aqui nessas declarações e o São Paulo de novo lidera assim como liderou ano passado com 18 lesões em 16 jogos vou repetir 18 lesões em 16 jogos enquanto times que tem uma estrutura digamos mais azeitada times mais entrosados padronizados e etc tem por exemplo como o Atlético Paranaense e o Palmeiras quatro lesões em 19 jogos 18 em 16 o São Paulo quatro lesões em 19 jogos de Palmeiras e Atlético Paranaense aí acho que entra média de idade um monte de coisa mas não deixa de ser chocante né é quase um desequilíbrio é é quase como se o São Paulo precisasse de um jogador a mais por posição em relação a Atlético Paranaense e Palmeiras por exemplo é então o elenco São Paulo precisa ser o o dobro desses times com esse número de lesão né esse é objeto da crítica do Carpini né interna até porque é ele disse que por conta das lesões em excesso ele não tem conseguido botar um padrão de jogo no time que é uma discussão relativa eu acho que não é só isso mas essa é a é a principal fagulha né entre Carpini e o departamento de fisiologia médico do do São Paulo até então o Carpini pra dizer pra você ele chega no Morumbi no sábado é um pouco menos desgastado do que na quarta-feira quanto o Cobressal isso se deve a principalmente o resultado e ao apoio da torcida organizada do São Paulo da cúpula ainda do São Paulo e principalmente dos líderes do elenco do São Paulo como Lucas a fim e Caleri etc é bom vamos lá primeiro sobre as contusões não dá né é um time de série A do Campeonato Brasileiro é a terceira maior torcida do país um time que arrecada o que arrecada o São Paulo com a estrutura que tem o São Paulo ou que pelo menos tinha né não sei o que aconteceu lá dentro se caiu uma bomba se se tudo se destruiu ao longo do tempo é um negócio não é normal isso e esse esse negócio se arrasta há uns bons cinco anos não é hoje ó pô aconteceu esse ano acontece todo ano acontece todo ano e não é ah não muda o treinador então muda o jeito de preparação física e portanto não é isso São Paulo não muda tanto de treinador assim né né até com que muda muda menos pega aí o Flamengo por exemplo que muda toda hora de técnico não tem isso então é eu acho é primeiro devia ser prioridade zero da diretoria do São Paulo o que a gente vai fazer vai precisar contratar algum cara da NASA aí para resolver esse negócio qual qual é o problema por que que o São Paulo até o até os dez anos atrás se falava não porque aqui a estrutura que os caras iam do exterior para se tratar no São Paulo e hoje um dia essa esse açougue né e parece que tá que tudo bem né que ninguém sempre tem uma coisa meio um floreado não agora contratando agora diminuiu o tempo de recuperação em um dia e não sei o que não tem 18 caras machucados não tem condição nesse ponto o Carpini tem toda razão na bronca dele o trabalho dele pode ser ruim como é mas isso ele tem razão sim o Rogério tinha razão quando 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 acontecia com o Rogério também é o que eu acho é perfeito e acho que o Carpini lembra na entrevista desse histórico sim lá atrás eu acho que o São Paulo teve dois períodos recentes de menos incidência de lesões em um período um pouco mais brando o período do Diniz e o período do Dorival sim talvez pelo método de trabalho estilo de jogo também mas eu acho assim não é possível como disse o Carpini que um técnico que queira jogar numa intensidade maior numa com nível de competição maior não possa fazer isso porque os jogadores definham no São Paulo né eu acho que tem uma discussão aí tem uma só para fazer uma comparação é não vamos não vamos considerar que o Palmeiras não é um time exatamente que joga que joga numa intensidade baixa muito pelo contrário nem o Atlético Paranense nem o Atlético Paranense muito pelo contrário é uma uma correria uma intensidade muito forte são os que tem menos menos condições ah não mas o Abel tá aí há muito tempo ok o Cuca não Cuca chegou ontem isso né uma coisa que me chamou atenção nesse ranking nefasto é que o segundo colocado é o Fluminense do Diniz do Diniz mas aí acho que tem é um asterisco né é o time que voltou depois foi jogador mundial teve a menor pré-temporada e contratou muito jogador veterano assim como São Paulo também aumentou essa média de idade que é uma discussão é o Luiz Gustavo foi jogador mais velho que você contratar tá há meses no DM né tem essa situação toda para ponderar né esse negócio tem que ser explicado não é assim não é normal assim casais alguém tinha que chegar e falar ó aconteceu isso ou estão estão melhorando vamos investir toda a grana do Beraldo a gente vai investir equipamento sei lá o que quer que seja mas é muito muito ruim esse esse é um ponto bom vamos ao a escalação é isso a provável escalação influencia na escalação que vai em campo contra o Fortaleza porque né com menos 18 não são 18 agora é desde o início né menos 7 que seja o Carpini deu uma forçada porque não incluiu também nos na na Young né é jogadores da base Negruti o Ibari um pouco demais né mas aqueles importantes não voltam ainda né então o Carpini ah o intervalo entre o jogo do Cobressal e do Fortaleza é pequeno é mas ele não tem muita opção ele tem como ele falou na coletiva é falou 22 mais os goleiros então ele tem uns 19 jogadores não é 22 incluindo os goleiros então os 19 jogadores à disposição não dá nem que ele faça uma outra troca ele não vai ter como cortar vai ser basicamente o grupo que enfrentou o Cobressal que vai estrear no brasileiro exatamente e aí Tironi a apuração é que o Carpini deve manter o sistema de jogo e basicamente o mesmo time para de fato dar um mínimo de continuidade padrão coisa que tem faltado no trabalho dele ao novo sistema com três zagueiros e tal a tendência que ele repita e aí que a gente conversou na live pós-jogo para mim aquela decisão do sistema com três não era um esquema para o Cobressal era um ensaio para o que viria por aí né é o brasileiro e depois jogar em Guayaquil daqui a pouco então a tendência que o São Paulo jogue sim com o mesmo sistema com três zagueiros e tenha poucas alterações no time em relação ao que iniciou contra o Cobressal basicamente a mesma coisa mesmo com intervalo pequenininho entre outras coisas que o Carpini falou depois do jogo ele falou um negócio que passou no meio do caminho ali que eu falei assim ah eu não gosto de eu não ia usar esse sistema só só usei porque o Ferreirinha machucou ou as outras contusões porque eu não gosto gosto da repetição acredito na repetição tem esse ponto também né na verdade ele não gostaria de usar os três zagueiros vai usar isso na verdade isso foi perguntado três vezes ele não respondeu muito bem porque ele falou eu treinei com o Ferreirinha na linha de quatro e a minha apuração que ele treinou com o Ferreirinha de ala no lugar do Michel Araújo no sistema com três zagueiros sim então ele mesmo se explicou mal ele mesmo se explicou mal é o que ele fala da ele gosta da repetição ele vai repetir agora mas um novo sistema talvez não seja o preferido dele linha de três mas com um monte de desfalque sobretudo na frente ele vai repetir a linha de três para tentar dar um um jeito né porque na verdade é o que o que foi apresentado contra o Bressal foi muito bagunçado uma outra coisa deu para tirar mas muita bagunça pouco entrosamento pouca solução muito bem então vamos lá qual deve ser a escalação para esse jogo contra o Fortaleza que vem de uma 5 a 0 mas também o trabalho do Voivoda é não começou bem esse ano é curioso né o Voivoda é você ver como são as situações tem muito mais tempo de casa que o Carpini é um treinador que gosta de trocar o time é em todas as partidas não gosta de repetir adaptar o adversário mas estava mal aí ganhou pela sul-americana é de goleada no meio de semana e decidiu é em princípio manter o time é para o jogo com São Paulo o Fortaleza também jogou na quarta também tinha um intervalo pequeno para o sábado mas Carpini e Voivoda cada um do seu jeito vou manter pelo menos a estrutura para dar um pouco de sequência é mais ou menos essa situação é assim a questão do São Paulo são o que não deve acontecer em relação ao time que jogou contra o Bressal é o Ramos começar jogando que o Ramos não tem condição no intervalo pequeno de começar duas partidas seguidas o tempo de recuperação a posição dele é longo normalmente o dia seguinte dele é tipo do Renato Augusto o cara quase não aguenta ele jogou 90 minutos pela primeira vez então o Ramos não deve começar mas deve ser relacionado porque não tem muita outra opção deve ficar no banco é possivelmente joga o Galopo no lugar dele na função que o Galopo mais gosta de jogar né tirou então é a são são duas alternativas a ausência do Ramos de início o Galopo para ficar muito parecido com o que foi o time de quarta ou entrar o André Silva e o São Paulo jogar com três quatro três como jogou contra o Palmeiras né em vez de jogar com meia jogar com mais um atacante contra o Palmeiras jogaram Lucas Caleri não Caleri não desculpa Lucas Luciano e Ferreirinha jogaram três na frente e três zagueiros linha de quatro no meio poderia ser uma linha de frente dessa vez diferente Luciano Caleri e André mas aí são três centroavantes né com Lucas e Ferreirinha você tem a mobilidade então eu não acredito que ele coloque os três no início na frente acredito que ele componha com o Galopo no meio na função que ele sei lá mais se adapta mas aí tem outro nome importante para debater esse jogo não é que o André o André fez o gol né entrou bem e fez o gol se o Luciano joga ou o André se ele mantiver é a estrutura do 352 é o André e Caleri ou é Luciano e Caleri ah eu acho que até pela questão é qual que é um dos sustentáculos dele é o grupo é o grupo Luciano é o Ramos já não vai começar o Luciano saiu no jogo contra o Luciano é quem vai para o banco toda a partida e tal a minha impressão é que o Luciano começa com o Caleri e o André saiu opção para o segundo tempo de novo e a outra questão é o Ellington ou Michel jogo em casa e tal então aí que tá eu acho que isso foi o que menos funcionou eu também acho e e mas a tendência é o Michel ser repetido na esquerda até para ganhar um pouco de traquejo ali mas eu não gosto eu também não eu também não muito bem qual foi a sua lista de machucados tem quantos caras então cara então na verdade a lista de machucados eu prefiro mais do que a lista do Carpini da lista do do São Paulo do último jogo né que eles detalham os os ausentes por lesão e esses continuam sendo é Luiz Gustavo lesão no tendão um Moreira lesão no músculo reto femoral voltou a treinar separadamente mas não vai se relacionar então Moreira dois Patrick lateral esquerdo voltou a treinar mas também não vai ser relacionado ainda lesão muscular no quadril aí os mais graves Rafinha quatro a fratura na fíbula Lucas cinco lesão na posterior da corte esquerda Rato seis lesão da sindesmose no tornozeiro esquerdo Ferreirinha sete lesão no músculo adutor da esquerda de qualquer jeito sete se você pegar quem tem sete lesionados nessa rodada do Brasileiro só o São São Paulo na primeira rodada entendeu não são 18 começar a brincadeira mas são sete lesionados Pois é ainda assim tem ele mas é uma coisa nem começou a temporada para valer né Nossa Senhora é absurdo aquela história vai vai dando isso vai dando algum álibi é para o trabalho se o trabalho não funciona né mais ou menos como aconteceu com o Rogério mesma coisa exatamente é e o público vai no jogo ou não então essa é uma grande discussão aqui viu Tironi porque o São Paulo na semana deu show no Morumbi de público e renda e Corinthians e Palmeiras decepcionaram muito em público e renda é dessa vez eu acho que o São Paulo poderia e conversei hoje lá com Casares de manhã e ele me disse basicamente troca de mensagens aqui sobre a questão de ingressos que o ticket médio do São Paulo tá mais ou menos no limite para o brasileiro não daria para baixar mais na visão dele eu acho que então a venda antecipada é de 25 mil a expectativa de 30 35 que eu acho um bom número mas que com a o ajuste o São Paulo poderia ter no brasileiro de pontos corridos 40 mil é 30 mil acho mínimo para brasileiro entendeu 25 mil para o padrão São Paulino dos últimos tempos é um pouco baixo até é assim é mais baixo do que eu tava sendo no Paulista por exemplo né é isso mas o Paulista tinha poucas situações de dois jogos no estádio com intervalo de três dias que é o caso agora né só acabou de jogar né e então eu é possível que assim a expectativa de 35 mil pessoas de público na estreia do campeonato é podia ser mais né podia ser mais mas eu acho que aí é uma coisa que não tá não tá é como você detectada aí ainda é o a relação da torcida com o time né não se sabe o quanto o qual é a relação da a torcida se essa relação tá se esgarçando com o treinador tá claro não não cara o a catarse da Libertadores você sabe o que aconteceu na quarta-feira cara entre público e time a que que a gente viu a rede social aqui no Murumbi foi uma loucura velho é assim como foi no Paulista tá eu acho que essa questão vai um pouco além né e acho que essa situação do brasileiro ela vai muito também de encontro com como o time tá encarando o brasileiro há anos com técnicos diferentes com direção diferente como se o São Paulo já entrasse no campeonato só para figurar certo exatamente né então você sempre fala isso aliás a gente vai falar vai dar a gente vai dar nossos nossos palpites sobre favoritos e tal já já segure aí faça o seu palpite na KTO usando esse QR code que tá na tela usando o link que tá na descrição arbitragem quem é que apita o jogo são vários novatos na primeira rodada eu odeio o jogo o São Paulo e fortalecer a arbitragem de Alex Gomes Stefano do Rio de Janeiro que não passou nem na perto de apitar jogos decisivos no campeonato estadual do Rio para você ter uma ideia tá você ter uma ideia Paulo para variar é tipo uma cobaia de uns técnicos é impressionante né o VAR é o Pablo Ramon Pinheiro do Rio Grande do Norte então é uma é uma espécie de cobaia e já saiu até a escala falando em árbitro de Flamengo e São Paulo na quarta-feira aí será o Anderson Daron na quarta Flamengo e São Paulo mais a ver com o jogo enfim perfeito muito bem ó todo mundo tá fazendo aí os seus favoritos lá quem vai quem briga pelo título quem pode surpreender quem é coadjuvante quem é Z4 então a gente vai fazer o nosso aqui agora certo Arnaldo certo o nosso colega Rodolfo Lamas ele desafiou a gente a primeiro inserir o São Paulo em alguma prateleira a gente já fez isso no G4 ele falou para a gente se inspirar no guia do brasileirão do GE do globo.com que tem quatro categorias quatro prateleiras candidato ao título pode surpreender candidato a coadjuvante ou risco de Z4 primeiro Tironi onde o São Paulo se encaixa para você nessas quatro categorias não vamos deixar o São Paulo por último por último então tá vou deixar o São Paulo por último candidato ao título para mim Palmeiras e Flamengo só eu coloco o Galo também eu coloco uma terceira via em Palmeiras e Flamengo estamos vivendo uma era espanhola no futebol brasileiro e que como você sabe eu acho que vai durar por muitos e muitos anos eu espero estar vivo quando isso mudar é quem você acha que pode surpreender se você acha que o São Paulo pode surpreender não coloca ainda coloca deixa para o final eu acho que o Atlético Paranaense pode surpreender eu também tô com você Atlético Paranaense para mim vai ser vai ser o time que pode surpreender tô com você do Cuca coadjuvante fala fala coadjuvante acho que olha quase todo mundo é coadjuvante quase todos os grandes mas assim quando a gente fala coadjuvante aqui quem que vai ser coadjuvante no campeonato é tipo é todo mundo vai ser né não sai de nem cheia aquela zona do limbo zona do limbo pra mim vai ser o internacional olha hein eu acho que vão ser dois gigantes Corinthians e Vasco tipo bom também bom também Z4 ah eu vou na bola de segurança vou no Criciúma é Z4 eu acho que os quatro que subiram eu também são candidatos vão ter que remar demais e nesse início ou nos últimos dias eles podem ganhar a companhia do Cruzeiro que tá muito entrou num buraco entrou num buraco eu não sei não precisa precisa sair rápido boa agora vamos lá agora sim rufem os tambores onde está o São Paulo na sua avaliação busca o título pode surpreender coadjuvante ou Z4 nos últimos anos como a gente mesmo falou aqui foi coadjuvante foi coadjuvantíssimo nos últimos anos ele não é candidato a alguma coisa desde o brasileiro do Fernando Diniz no brasileiro do Crespo e do Rogério ele lutou contra o rebaixamento no brasileiro do Rogério ele foi coadjuvante no brasileiro do Olival ele foi coadjuvante sim agora eu vou dar um crédito ao elenco eu acho melhor dos últimos anos acho que pode surpreender espero que me surpreenda eu lamento porque eu adoro o campeonato brasileiro acho que é o campeonato mais legal e mais importante mas acho que São Paulo vai ser coadjuvante diante do cenário trabalho incipiente no Carpini 200 mil contusões lá atrás já falaram que a prioridade é não sei o que é um começo de campeonato complicado com adversários difíceis e se essa largada não funciona pra mim já fica ruim eu acho que pode surpreender depende da sua expectativa pra mim pode surpreender se chegar na zona da Libertadores pra mim tá bom isso pra mim seria pode surpreender eu tô falando entendeu eu não tô falando pode surpreender e ganhar o campeonato isso eu não acredito o meu só pra deixar claro o meu pode surpreender é se classificar a Libertadores como fez com o Diniz lá atrás por exemplo então dá pra gente finalizar esse vídeo fazendo a seguinte pergunta o que a gente acha que vai acontecer é isso você acha que pode surpreender eu acho que vai ser coadjuvante mas se você olhar o elenco do São Paulo a todo vapor com todo mundo lá e tudo mais o que era o que era possível esperar essa é a pergunta aí eu acho que era possível esperar G4 é é ou G6 pelo menos ou G6 pelo menos entre os seis primeiros mas eu não boto muita fé não quero saber de vocês aí rapaziada mandem aí os seus comentários você acha que o São Paulo pode estar em que pote do título do pode surpreender do coadjuvante ou do Z4 certo Arnaldo? é isso meus caros lembrando hein live aqui pós São Paulo e Fortaleza dessa vez direto do Murumbis eu estarei lá com a minha filha Madalena e suas amigas a gente tem que dar aquela bolada Tirone vai madrugar de não ser vai estar no aeroporto vai estar indo pro aeroporto vai fazer no caminho? não vou fazer do hotel ainda vai dar tempo dá tempo então a partir das onze da noite horário de Brasília pro Tirone mais cinco horas é isso Tirone? quatro da manhã bonito isso mesmo quatro da manhã horário francês do Tirone onze da noite horário brasileiro live pós São Paulo e Fortaleza primeiro jogo do Brasileirão é nóis valeu trícia dois queira vi consta com